Construção, reforma e decoração, tudo em um só lugar. São mais de 2 mil metros quadrados de showroom, distribuídos em 4 andares de loja, com as marcas mais conceituadas do país. Aqui na Omec, fica mais fácil você realizar seu sonho. Venha nos fazer uma visita, será um grande prazer recebê-lo. A família Omec deseja a todos seus amigos, parceiros e clientes, uma feliz Páscoa e um novo tempo de paz e grandes realizações. Legenda por Sônia Ruberti